Bom, boa tarde pessoal, foi uma alegria muito grande a gente estar atendendo o convite do Ibrahim e da AESA para poder estar participando desse ITBX aqui do Claro, a gente se conheceu na Maratona foi uma coisa realmente muito legal e eu acompanhando a trajetória deles, fico muito feliz em estar ajudando porque é somando que a gente acaba chegando lá. E tendo o tema esse de onde vem as boas ideias a minha sugestão foi falar um pouco de um tema novo que a AESA agora já vai saber falar que é ser edite, é isso que a gente vai falar, ser edite nos negócios. Então, o que acontece? O acaso sempre fez parte da nossa vida. Então, a gente tem vários exemplos que mostram isso. Pega o caso, por exemplo, do Charles Gutierre, que é o cara que inventou o pneu vulcanizado e ele acabou fazendo isso quando ele pegou uma borracha escolar e deixou cair em uma frigideira, sem querer. E assim, dessa maneira, ele descobriu que a borracha fritava e conseguia, de certa maneira, ficar impermeável e isso deu origem para que ele pudesse fazer o pneu, a prova d'água, a prova de neve e coisas assim como essas. Mas nota que isso também tornou a nossa vida mais saborosa. Outro exemplo de coisas feitas ao acaso é o sucrilhos, que a pessoa deixou o milho, esqueceu ele no forno e depois foi ver o milho estava seco e viu que aquilo ali poderia ser um alimento bacana para se comer depois, para cada manhã. Essas coisas que se fazem hoje com sucrilhos. Na aula, essa semana, a minha aluna me falou que o ovo maltine também é um caso desse. Isso é uma besta na medicina. O Alex Fleming conseguiu, em 1928, ele foi tirar férias e ele deixou um monte de coisas ali em cima do laboratório dele e aquilo acabou criando um bolor, que foi um mofo. Só que em volta desse mofo tinha umas partes que estavam assim redondas, que não tinha bolor. E ele foi investigar e descobriu que ali tinha um tipo de coisa que deu origem à penicilina, que era como matava esse tipo de bolor. Tinha um outro bicho que matava isso e ele conseguiu descobrir essas coisas. Mais recentemente, o Viagra também é um exemplo desse de acaso. As pessoas estavam trabalhando em cima da busca de um novo remédio para o coração e as pessoas estavam se tratando, começaram a ter um desempenho melhor em algumas funções que têm a ver com o coração, mas têm a ver também com outras partes do corpo. Então, o acaso sempre pode trazer coisas boas. Isso é a primeira coisa para a gente entender essa coisa do serendite. Então, a gente vindo para cá, almoçamos agora aqui do frango assado. O frango assado, nessa pesquisa que a gente fez para esse fala aqui, começou nos anos 50, o cara, na rodovia do Aero Guerra, ele vendendo figos, ele ficava ali vendendo figos. E a avó dele ficava consternada com ele vendendo figos. coitado do meu neto, ia lá e fazia um frango assado e entregava para ele e ficava vendendo figos. Até que as pessoas que paravam para comprar os figos, começavam a dizer, olha aquele franguinho ali, sabe? Aquele franguinho, sabe que a avó podia fazer mais um? Isso deu origem a um grande negócio aí que todo mundo conhece, que é o frango assado, que não era aquilo que ele necessariamente estava procurando, mas ele acabou encontrando. Então, isso acontece na minha vida. Por exemplo, hoje eu vejo que, assim como a Raíssa, que ela estava falando aqui de largar as coisas, eu, quando comecei a minha trajetória profissional lá em Santa Maria, como jornalista, eu logo comecei, tinha um emprego que era muito bom, eu tinha muito pouco recurso e, quando eu fui demitido daquele emprego, eu achei que a minha vida iria acabar. E hoje eu olho que, se talvez eu não tivesse perdido aquele emprego naquele dia, talvez eu tivesse ficado lá e talvez as coisas não tivessem sido muito diferentes, depois eu passei muitos anos em Porto Alegre, depois em São Paulo. Então, essas coisas, o acaso sempre pode vir e pode ser positivo. E disso vem esse conceito de serendipte. Então, que é um erro que acaba dando certo, é uma descoberta acidental, que é algo que você não estava esperando, é como você atira pensando num algo, né, certo e outro. É uma agradável surpresa. E esse é o conceito aí de serendipte, que é algo que eu trouxe aqui para a gente inspirar novas ideias e a gente ver como é que isso pode acontecer. Então, aí você até falou o Eureka aqui antes, né, então, quando a gente busca aquilo que a gente procura, a gente diz Eureka. E quando a gente encontra aquilo que a gente não estava buscando, a gente diz serendipte. Essa é a ideia, esse conceito, que a gente encontra ao acaso as coisas que a gente não estava necessariamente procurando. A origem dessa palavra, ela vem de uma lenda, né, de um lugar que hoje é o Sri Lanka, né, em que um reino, né, ele estava lá com seu reinado, o reinaldo não estava lá, essas coisas, né, e ele, ao leino de morte, disse para os filhos que as últimas palavras foram meus filhos, não esqueçam que essa terra esconde um grande tesouro. E morreu. Os filhos interpretaram essa história como uma caça ao tesouro, que foram cavar e virar toda essa terra, né, e depois de muito trabalho, eles não encontraram esse tesouro que acabavam procurando. Mas o que aconteceu é que a terra nunca tinha sido arada. E isso fez com que as colheitas fossem cada vez melhores, porque o trabalho de virar a terra fez com que grandes colheitas surgissem numa terra que nunca tinha sido trabalhada. E disso vem o nome, né, de Serendite. É dessa lenda que fala dessa história do reino em que as pessoas estavam procurando, então, um tesouro e, na verdade, encontraram essa riqueza na plantação que acabou acontecendo. O que essas coisas têm a ver com o nosso mundo hoje? Como é que essas... O que tem a ver esse ser indivitismo, essa busca por essas coisas que a gente não sabe direito que está procurando, com a nossa realidade? Esse é o objetivo aqui da gente trazer esse novo conceito. Então, esse gráfico aí, que é bastante recente, ele mostra, na linha vermelha, as empresas que, ao longo dos anos, inovam sem parar. E, na linha azul, as empresas que não inovam tanto. Então, note que a inovação é algo cada vez mais fundamental para o crescimento das empresas. Hoje se faz um paralelo nessa história da inovação com Darwin, que Darwin criou a teoria da evolução dizendo que aquelas espécies que mais se adaptavam eram aquelas que sobreviviam. E as empresas hoje também fazem isso. Aquelas que mais se adaptam às mudanças são aquelas que sobrevivem. E adaptar às mudanças significa inovar. Note que, quando eu comecei a procurar, então, sobre esse tema, que era novo, acabei vendo lá em Porto Alegre uma reportagem que é de 16 de setembro, em que um investidor do Vale do Silício fazia uma hora e pergunta para ele assim o que o Vale do Silício pode ensinar ao Brasil sobre rentabilizar boas ideias? Aí ele respondeu, mentes criativas procuram o inesperado, mentes de negócios procuram o previsível. E o truque está na transição entre esses dois mundos. E eu disse, ó, isso aqui tem a ver com o que eu estou pesquisando, gente, sabe? Porque tem a ver com o que dizer que o inesperado, então, é algo que pode trazer realmente uma inovação muito grande. Esse contexto do inesperado, do serendipitismo, do acaso, ele tem que ser trazido por uma realidade que a gente vive hoje da sociedade em rede, que é um termo muito importante e que foi escrito pela primeira vez por esse rapaz. É isso, o Manuel Castelos, que é um sociólogo, que ele diz que a internet, que é a manha, o pivô de uma dessas transformações, é muito mais que uma tecnologia, é um meio de comunicação e de organização das pessoas. Quer dizer, que hoje, tudo, se vocês forem pensar, tudo vem se transformando devido à internet. Então, sejam as relações pessoais, as relações familiares, profissionais, a troca de dinheiro, quer dizer, as coisas todas, não é só a internet, a internet é só o grande abono, a propulsora disso tudo. Então, isso acaba acontecendo num mundo de cada vez mais mudanças, uma atrás da outra, numa velocidade cada vez maior. Então, se vocês, por exemplo, eu uso o iPhone, semana passada saiu o iPhone 7, já teve duas atualizações, de lá para cá. Eu tive na minha aula da SPM, um palestrante, esses dias, que disse que eles têm uma plataforma de comércio eletrônico. E eles disseram o seguinte, não, a gente melhora essa plataforma todos os dias, uma nova versão. E eles sempre tem um monte de teste a acontecer, você vai ver se o botão é mais para a direita, ou mais para a esquerda, a foto é mais para lá, ou mais para cá. Isso muda todo dia, cada dia que você vai comprar, vai ter alguma coisa de novo. É isso que está acontecendo, a conectividade, a gente está cada vez mais online, a instantaneidade, isso mudou muito. Se vocês forem perceber, hoje você liga para alguém, e diz assim, ah, eu me mandei um e-mail, eu recém-mandei, eu mandei o CED. Certo? E se não chega na hora, você acha o livro. Porra, mas quanto tempo eu demorava uma mensagem antes, sabe? Não dá para esperar um pouquinho, não é? Outra coisa assim, ah, tu vai dar um show. Tu não quer estar só no show, tu quer botar uma foto e falar no show, fazer um check-in para o show. Essas coisas, elas têm a ver com o mundo de hoje da sociedade em rede. E isso vem fazendo também com que tenha um novo jeito de se empreender. Eu estava conversando aqui um pouquinho antes do intervalo com empreendedores aqui de Rio Claro. O jeito de empreender mudou. Porque não dá para fazer as empresas, construir empresas do jeito que se construiu uma empresa até as 20, 30 anos atrás. Porque as coisas mudaram cada vez mais e vêm mudando muito rapidamente. Essa imagem, por exemplo, mostra uma onda da mudança. A única papel que você pode ter é de surfar nessa onda. Porque o cara ele está criando barreira achando que vai conseguir parar essa onda da mudança, ele não vai conseguir. Esse é um novo jeito de empreender. É um jeito de modelos de negócios inovadores. Que é um tempo que cada vez mais, eu e várias outras pessoas, o Raíssa, o Ibrahim, já estão catequizados, já sabem que modelos de negócio é a melhor forma de você enxergar como é que o negócio pode acontecer. e depois de você enxergar numa folha de papel num processo bastante simplificado, você pode estar inovando e testando essas hipóteses. Então, isso tem a ver com um novo jeito de empreender. Isso tem a ver com o professor Steve Blank, que criou esses quatro passos. Ele criou uma coisa que é quatro passos para a epifania. que é os passos que você precisa ter para fazer com que aquele modelo original que você pensou veja se eles têm validade, se as hipóteses podem ser realmente corretas e você tem realmente um negócio. Eu estava conversando um pouquinho aqui também com os empreendedores que um negócio ele precisa ter um problema. Se não tem um problema, é muito difícil que você consiga abrir um negócio. Porque normalmente um negócio resolve um problema. são raros os casos em que isso acontece. E essas coisas, esse processo de busca pelo negócio vai fazer com que as oportunidades se modem. Então, se vocês olharem a uma oportunidade que a gente está buscando hipotética em um determinado segmento de mercado. A gente faz essa busca por esse segmento de mercado. O que acontece? Esse segmento que a gente está buscando ele pode não estar se confirmando. As coisas não acontecem do jeito que a gente imaginava. Mas nessa busca aparece um pouquinho do lado uma oportunidade que às vezes pode ser muito melhor e muito mais válida do que aquela oportunidade que a gente estava pesquisando anteriormente. Quer dizer, essa capacidade de entender que as coisas se movem muito rapidamente tem a ver com um novo jeito de empreender. Não ficar preso àquelas ideias que são as originais. Por quê? Porque a gente vive a sociedade em rede é uma sociedade de colaboração em que as pessoas fazem uma ajudando as outras. Cada vez mais negócios em colaboração em rede fazendo com que as coisas possam estar acontecendo. E isso, esse professor Steve Blank que a gente estava conversando, olha só, ele está pensando nessa mesma linha. Vejam só. O que você não pode ensinar para outros o que você esperou em suas vidas e os carros de outros são o que são chamadas epiphanas. E essas são serendipitais snap-patterns que come together quando você não está pensando em um relaxado em um estado de marco, driving a car, etc., onde todos os dados que você foi colaboração durante o ano ou dois, ou um ou um ano, ou um ano, etc., se se acham em uma maneira que você não está consciente processando. Esses são companheiros ou carreiros ou Nobel Prize makers. é o desapego. Se não era para ser, por que forçar? Por que as coisas, às vezes, para conseguir ter espaço para uma ideia nova, você tem que ter espaço, não ter medo de botar a ideia velha para fora. O desapegar-se das coisas é fundamental. Você pode comprar um sapato, pode botar fora as outras roupas. Você tem que não ficar querendo forçar demais. o desapego é fundamental para abrir espaço para novas ideias, para novos comportamentos. Ninguém sabe tudo sozinho. Isso também é fundamental. A tua ideia pode ser muito boa, mas coloca ela na roda, ouve o que as pessoas têm a dizer. Não fica querendo ser o dono da verdade, porque isso não está com nada da colaboração. A empatia, colocar-se no lugar do outro, ser empático, colocar-se como o outro pode estar sofrendo um determinado problema. Isso no empreendedorismo tem a ver com resolver um problema de transporte sem estar lá dentro do ônibus, ou de esgoto sem ir lá ver o que está acontecendo. As coisas precisam acontecer em um lugar do outro, não ficar criando teorias para que a coisa possa estar vendo como que seria. Não, você deve te colocar no lugar do outro e isso vai estimular o seletivitismo. Provocar situações novas também permite que o acaso aconteça. Então, se você vai no restaurante, peça pratos diferentes, vá para a escola de caminhos diferentes, faça visitas a lugares que você nunca fez, faça de um jeito diferente, porque aí você vai estar estimulando que o inesperado aconteça. E por último, não seja o saco dentro do poço, porque o saco que mora dentro do poço, ele olha e acha que o universo é aquela volta que está lá no céu e que tudo que está acontecendo é aquilo que ele está enxergando. Então, o que eu convido para vocês é assim, saiam do poço, experimente, façam muitas coisas novas, porque é daí que vai vir o acaso, o inesperado e a inovação. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos